O cara saiu pra viajar, né? O Pedro saiu pra viajar no Popó, né? Aqueles antigos, um antigo fitão, né? Que ficava só Popó, Popó, e tinha apelido de Popó o caminhão. Aí, rapaz, o Popó deu defeito aqui, que perde petrolina aqui. Aí o Pedro pegou e foi pro Correio. Chegou lá, amanhã do Correio falou, aqui você paga por letra. Quanto mais você escrever, mais caro fica o telegrama, né? Não tinha telefonte, nada disso. Aí o Pedro pegou e falou assim, então envia aí pro patrão aí, 15p, amanhã, mas só isso? Só. Aí beleza, o telegrama chegou na casa do patrão, o filho do patrão pegou o telegrama e falou, Pai, o Pedro ficou doido, olha, olha quem mandou o telegrama pro senhor aqui, rapaz, 15p. Aí o patrão do Pedro pegou e falou com ele assim, não meu filho, fica tranquilo que Popó deu defeito. O que é isso, pai? Pega o carro, vamos comprar peça. Mas o que você tá entendendo aqui, pai? 15p? Tá escrito lá, peço, peça, pelo primeiro portador. Popó partiu o pistão próximo ao posto policial de Petrolina, Pernambuco. Assinado Pedro, pronto, falei, cê tá doido, tudo de bom?